A única maneira sustentável de poder criar emprego é nós podermos proporcionar às empresas condições para se instalarem, se desenvolverem e por via disso, naturalmente, terem e criarem trabalho para as pessoas. Este modelo de desenvolvimento que nós pretendemos seguir está diretamente associado a criarmos as condições para o empreendedorismo, os empresários, jovens, menos jovens, de cá, estrangeiros, todos poderem encontrar em Portugal condições para poderem desenvolver os seus projetos, os seus negócios e por via disso criar riqueza própria e riqueza para a região, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista do país. Música